Olá, boa tarde a todos. De novo aqui o Marivaldo. E esse vídeo eu quero falar sobre os bloqueados, os bloqueios. Os bloqueios que eu já tinha anunciado para vocês que iriam acontecer. Principalmente para as pessoas sozinhas, né? Aquelas pessoas, famílias unipessoais. E eu tive informação do Crais aqui, da pessoa que trabalha no Crais, que lá pelo governo não tem nenhuma opção de desbloqueio ainda. Não se sabe como será o desbloqueio. Porque por enquanto foi bloqueado. Eu acho que vai ser chamado as pessoas para uma averiguação ou esclarecimento ainda. Esse mês, provavelmente as pessoas que foram bloqueadas por ser unipessoais não receberão esse mês. Não receberam esse mês, provavelmente. E tem vários bloqueios. Vocês vão começar... Estão recebendo aí. Vai começar a perceber isso. As reclamações dos bloqueios que não recebeu benefício. Que não caiu o dinheiro na conta. Por esse motivo. Alertei. Primeiríssima mão. Muita gente não acreditou. Não confiou. Alguns ficaram retados, zangados comigo. Por eu passar essa informação. Mas a verdade tem que ser dita. Se saiu a informação, eu passei para vocês. Hoje está chovendo informações aí nos sites. Atrasadas, mas está chovendo. Sobre isso mesmo, sobre essa averiguação. Inclusive, os títulos estão assim. Olha como estão saindo os títulos sobre isso. Governo esperou eleição para apurar a suspeita de cadastro do Auxílio Brasil. E como eu falei para vocês. Isso não saiu antes, essa averiguação? Porque era eleição. Eleição eles seguraram. E outras apurações antes também não saíram por causa de que? Pandemia. Como está vendo aí. Chamadas para regularizar criança da escola. Presença escolar. Pesagem, vacina, não sei o que. E isso vai continuar em 2023. Não é esse governo que está fazendo porque perdeu eleição, não. Isso estava previsto. E está previsto para 2023 também com o Lula. Fique pensando que não vai ter também, não. E o petifino lá vai ser pesado. Estou avisando a vocês, tá bom? Acompanhe esse vídeo com atenção. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Joinha, like, gostei. É só compartilhar geral. Por favor, nos ajuda aí. Se inscrever no nosso canal. É muito importante. Eu agradeço. E que Deus abençoe a todos vocês. A família de vocês. Eu sempre estou torcendo por vocês. Não estou contra a vocês, não. Eu só quero falar a verdade. A verdade, às vezes, dói. Mas dói uma vez só. E vocês ficam sabendo de uma vez por todas. Não adianta esconder a verdade e vocês saberem da pior forma possível. Saber aqui, perante a mim, é melhor. Porque eu vou falar exatamente o que vai acontecer. E o que está acontecendo já. O Ministério da Cidadania publicou no último dia 4 uma instrução normativa conjunta para dar início a uma investigação sobre benefícios pagos às famílias unipessoais cadastradas nos últimos 12 meses por meio do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, que é o Cadê Único. O número de famílias com um único integrante no Cadastro aumentou em 5 milhões em apenas 11 meses para receber o Auxílio Brasil. Aí que gerou essa desconfiança, o aumento foi muito grande. E aí, o que é que eles estão pensando? Qual é a suspeita? A suspeita é que tenha acontecido vários desmembramentos fictícios de núcleo familiar para aumentar o valor recebido em um domicílio. Deixa eu explicar no miúdo para vocês entenderem. Vamos lá. O que é que eles dizem de suspeita de desmembramento? É o que eu falei para vocês em outros vídeos. Desmembrar. A minha família tem várias pessoas na minha família, na minha casa, mas tem vários maiores de idade. E aí, Marivaldo, esperto, esperto como eu sou, eu vou lá e digo, não, você tem 18 anos, você vai fazer o seu cadastro sozinho, porque eu vou tirar o seu nome do cadastro da família. Fulano, vem cá, fulano, você tem 21 anos de idade, você vai receber seus 600 sozinho. Eu vou tirar o seu nome lá do cadastro e você vai fazer o seu cadastro sozinho para receber os seus 600. É isso que eles chamam de desmembramento. Claro que não é todos os 5 milhões que fizeram isso, mas eles confiam, suspeitam, que uma grande parte dessas pessoas fizeram isso. Aí você pensa que eles estão mentindo? Não estão, não, porque eu sei que fizeram, alguns fizeram, e eu sei, já vi pessoas aqui mesmo no canal falando, que tirou o filho que tinha 18 anos, ou 19, 20 anos, porque completou já a maior idade, para fazer o cadastro dele sozinho para receber os 600 dele. Está certo isso? Eu falei, não façam isso. Ah, mas fulano já fez e está recebendo. Um dia descobre. Um dia descobre. É só as coisas erradas. Mentira tem perna curta. Pronto, resumindo, mentira tem perna curta. Um dia a casa cai. Tem muitas situações ainda, que podem ainda passar por averiguações, que acontece, você sabe muito bem, o Brasil no Bolsa Família. E o Lula, não fique pensando que o Lula não vai fazer isso não. Vai fazer, e vai fazer pesado no governo dele. Vai investigar pesado. Ainda mais que vai haver o aumento dos 600, que eu tenho certeza disso, vai ter os 600 em 2023. Eles vão passar um pente fino para tirar até, sei lá, tirar tudo que tiver. Certo? Vão ter pente fino. Não fique pensando que não vai acontecer não. Ah, está acontecendo com o Bolsonaro porque ele está com raiva. não é isso não. Isso estava previsto, ou ele perdendo, ou ele ganhando. E com o Lula também está previsto. Certo? Cuidado. Cuidado. Muitas mães que dizem que é sozinha e não é. Certo? Muitos cadastros, não de agora só não. Isso aqui também tem coisas antigas aí. Certo? Tem famílias aí recebendo mais de uma, duas pessoas na mesma residência? Tem, sim. Eu sei que tem. E você também sabe que tem. Todo mundo sabe que tem. E isso vai ser descoberto. Não vai ser descoberto tudo de uma vez, mas aos poucos vão se descobrindo isso. Eles vão investigando. Esse negócio de visita domiciliar vai ser frequente, essas visitas. Eles vão começar a fazer visitas domiciliárias agora para investigar essas situações. Os bloqueios já começaram. Lá no Cadastro Único, a gente tem informação agora. O pessoal está até preocupado lá do Cadastro Único. Me falaram lá, uma pessoa que trabalha lá dentro. Marivaldo, o governo não deu opção para desbloqueio dessas pessoas ainda. Não sabemos o que vai fazer. Está bloqueado. Tem aqui, Marivaldo, uma lista de bloqueios. Olha aqui me falaram. O pessoal do Cadastro Único, essa pessoa que me passou aquela informação em primeira mão, que eu passei para vocês, que vocês, claro, muitos acreditam em mim, acreditaram, mas a maioria não acreditaram em mim. Me falou agora há pouco que lá tem uma lista de beneficiários bloqueados. E não tem opção para desbloqueio. Eles não sabem como será o que vai fazer. Não tem opção nenhuma ainda. Ninguém sabe nada. Está perdido todo mundo lá. E vai haver muita gente, agora de novembro, que não vai receber. Que estão aí, desse ano, de novembro para cá. É só de novembro para cá que fizeram os cadastros. E são os 5 milhões. Muitos já estão com bloqueio. Muitos já não vão receber esse mês. Só depois de ser averiguado. Só depois de ser convocado para esclarecimento. a depender do que for esclarecido. Aí volta a receber ou não volta a receber. Certo? Não fique com raiva de mim, não. Eu sou totalmente a favor de vocês. Nunca estou contra vocês, não. Muita gente já dizia, ah, mas você está contra as pessoas que recebem sozinhos. Quem falou isso? Quando foi que eu falei isso? Nunca falei isso. Sempre estou a favor de vocês. E eu quero que vocês recebam, sim, claro. Vocês sozinhos precisam também, é evidente. As mães de família também precisam, todos precisam. Mas se vocês fizeram isso aí, foi feito isso aí, foi descoberto, aí não tem o que fazer. Provavelmente, dependendo do esclarecimento, vocês podem até voltar a receber, não. Mas voltar ao seu núcleo familiar de onde você saiu. É isso que eles querem fazer. Voltar essas pessoas que saíram de um núcleo familiar, voltar de novo ao núcleo familiar. E a família continua recebendo um valor só, 600 reais. E não 600 da família, mas 600 da pessoa sozinha. Eles não querem cortar, não. Eles não querem tirar vocês, não. Eles só querem fazer com que vocês voltem para o núcleo familiar. De onde não deveria ter saído. Certo? Agora, se eles acharem que foi esperteza, que foi feito mesmo para burlar, enganar, eles podem cortar. Mas eles não querem cortar. É o que foi falado na normativa. A intenção deles não é cortar, é corrigir esses erros. Fazer com que vocês voltem a receber o benefício, mas, porém, a família que volte a receber. Ou continue recebendo. Para não ser dois benefícios, 600 de um e 600 de outro. Às vezes tem três pessoas na família recebendo. Tem, sim. E vocês não vão dizer que é mentira, não, porque eu sei que tem. Tem três pessoas e moram na mesma casa, na mesma residência. O filho recebe, a mulher recebe, o companheiro também recebe. Todo mundo mora junto. Está certo isso? Claro que não está. Claro que não está certo. Ah, mas ele tem a despesa dele. Não, mas o Aselo Brasil não é pago assim por pessoa. É pago para o núcleo familiar. Está bem lá escrito. Núcleo familiar. Outra coisa que as pessoas ainda têm dúvida, e eu vou esclarecer mais uma vez. Mãe solo. Mãe solteira. Mãe chefe de família. Quem é a mãe chefe de família? É a mãe, é aquela mulher que mora só com os filhos. Vamos supor que a mulher separou do marido. O marido foi morar em outra casa com outra mulher, ou sozinho lá, não sei. E ficou ela sozinha dentro de casa com três filhos. Esta é a mãe chefe de família. Mas se por acaso essa mãe chefe de família conseguiu um namorado, um companheiro, e mora junto com ela, passou a morar junto com ela, ela deixou de ser mãe chefe de família. Ela não é mais solteira. Certo? E isso ela tem que corrigir lá. Tem que ir lá no Crais e colocar o nome do companheiro dela. Ah, Marivala, mas você não vai descobrir nunca. Pode até que não. Pode até ser que não. Mas um dia pode descobrir também. E aí? Então, o correto é o correto. Porque às vezes esse homem, essa pessoa que está morando com você, recebe até o Auxílio Brasil também. Se o governo descobrir que ele recebe o Auxílio Brasil e está morando com você, mãe chefe de família, que um dia pode ser descoberto, é cortado dele. O seu, da mulher, geralmente ele não corta. Sempre vai dar preferência à mulher. Sempre, se tiver de cortar ou do homem ou da mulher, sempre vai cortar o do homem. Por isso que fala preferencialmente à mulher. É o que Lula falou. Preferencialmente à mulher. É nesses casos. Quando tem a mulher recebendo e o homem recebendo. E é descoberto. O que é que ele faz? Corta o do homem, a mulher continua recebendo. É por isso que fala, o Lula fala preferencialmente à mulher. Por causa deste motivo. Certo? Situações como essa. A pessoa sozinha. O homem está com a mulher, morando com a mulher, mas está recebendo como sozinho. Aí, vamos supor que o Lula descubra. Vai cortar o do homem, vai ficar o da mulher. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Eles vão futucar, pessoal. Às vezes não descobrem. Às vezes não tem como descobrir. Certo? Mas se eles conseguirem descobrir, vai haver o corte. Haverá suspensão, bloqueio temporário para ser averiguado como está sendo averiguado 5 milhões de famílias de pessoas unipessoais, que é as pessoas sozinhas. Não quer dizer que vai cortar. Eu nunca falei aqui que vai cortar. Eu falei que vai averiguar. Pessoal, vocês têm que entender quando eu falar. Eu falo bem explicado para vocês entenderem. Eu nunca falei que vai cortar. Eu falei que vai averiguar. E o bloqueio é temporário. do bloqueio, vão analisar. Se ver que está tudo certo, volta a receber. Se tem erro, eles vão cortar. Aí é que vem o corte. Pessoal, isso aí é o vídeo que eu tinha para vocês. Eu vou deixar o link dessa matéria que saiu hoje, que é uma matéria que eu já passei para vocês, mas como saiu aqui, está saindo em todos os sites agora, depois que eu falei, está saindo, todo mundo está falando agora sobre isso. Eu vou deixar o link para vocês verem mais uma vez. Está bom? Valeu, obrigado. Desculpa aí o esclarecimento. Desculpa a verdade. É como eu sempre digo, a verdade dói, mas dói uma vez só. Valeu? É como eu sempre digo,